Olá, sejam bem-vindos ao Boletim da Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre a epidermólise bolhosa, mais conhecida como crianças borboletas, e apresentar a conquista mais recente no avanço dado pelo SUS no cuidado com estes pacientes. A epidermólise bolhosa é uma doença de pele rara, não contagiosa e ainda sem cura. A pele extremamente frágil causa feridas que são muito doloridas e que podem ser comparadas com queimaduras de segundo grau. Conheça mais nesse vídeo especial. Você já ouviu falar nas crianças borboletas? Não? Então eu vou te contar um pouco sobre nós. A gente tem esse apelido por causa da epidermólise bolhosa, que pode ser hereditária ou adquirida. Essa é uma doença autoimune muito rara e pode ser disparada por um pequeno trauma, causando bolhas enormes na pele e até mesmo deformidades físicas graves. Por isso, nossa pele e nossa saúde são mais frágeis do que a das outras crianças. Mas, tenha certeza, nossa força de vontade e nossa alegria são muito fortes e nossa imaginação é livre como uma borboleta, espalhando inspiração por onde passamos. Se você ou alguém que você conhece tem essa doença, levante a cabeça e procure ajuda. Porque as borboletas são únicas e especialmente lindas. Pela primeira vez, o governo federal oferece atendimento e acolhimento para todos os pacientes com epidermólise bolhosa e suas famílias. Acesse saúde.gov.br e saiba mais sobre essa doença e seus cuidados especiais. E é por essas borboletas que o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública, onde todos os brasileiros poderão ajudar a criar uma linha de cuidados para pessoas com epidermólise bolhosa. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, apadrinha e abraça essa causa. Ela esteve ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante o lançamento da consulta pública. Veja na reportagem. Há um tempo, a equipe do Ministério da Saúde prometeu que essa consulta pública saiu em outubro. E eu sou testemunha de que cumpriram a palavra. Este governo, ele tem um olhar especial para as doenças raras. E por isso devemos compartilhar informações, investir em campanhas, capacitar os nossos agentes de saúde. Essa consulta hoje, que a gente chama de PCDT, que é o plano onde a gente dá as diretrizes de diagnóstico, conduta, terapêutica, referência, onde a gente fala oficialmente, Olha, essa patologia, essa doença, precisa do seguinte protocolo para seu reconhecimento e seu manejo clínico. Aí sim, é feita a incorporação no SUS. Aí é que isso chega na prática, no dia a dia das pessoas. Tenho acompanhado apreensiva a luta dessas mães, das nossas borboletas, para oferecer o mínimo de conforto a esses anjos. Gostaria de chamar toda a população, né, para abraçar a nossa causa. Vamos tratar melhor as nossas crianças. E que tal ler reportagens especiais no blog da saúde e no portal? Se prefere ouvir podcasts, vá em soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. O programa termina aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo Boletim da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho